Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é isso que você está fazendo? Nesco! Obrigado, Nesco. Eu vou te dar uma coisa. O que? Você ainda está vivendo? Você é um bom cara. E aí A senhora... Se não tem... Onde está a chile de... Nesco... É o meu irmão da... E aí... É... A senhora, irmão, não lhe diz, não é! A senhora, irmão, protegeu, luego. E aí... É... E aí... Unindo que... É um um cara... Cantado por que não há mais idio de... Olha... No entanto... Então... Quebra muito ruim... Porque de repente... O nome disse que... E você é... Você é... É... E você é... Seria como um homem... Aumento de... A corpo de... Tem que iru... Ali... E aí... A correctionou... Ahahahah! Não tem medo! Você não tem medo de ver você. Eu... O que é isso? Outro É isso aí! Ariria del taronga! E aí E aí E aí E aí O fim da na Do que desco da Cumeu E aí 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 Obrigado. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau